Meu Deus, quanta emoção, sentir esta vibração, ver estrela cintilar. São Jorge é que vem na frente, trazendo seu contingente, é o GUM que vai chegar. As estrelas de ouro estão brilhando no salão, então segura na corrente, prestando muita atenção. As estrelas de ouro estão brilhando no salão, então segura na corrente, prestando muita atenção. Vive pensamento firme, saiba o que está fazendo e não perca a direção do seu discernimento. Vive pensamento firme, saiba o que está fazendo e não perca a direção do seu discernimento. Essa é a lei de Ogum, ele está no salão, pra cada trabalhador tem pai Ogum em oração. Essa é a lei de Ogum, ele está no salão, pra cada trabalhador tem pai Ogum em oração. Vamos cantar direitinho para adentrar na cura, e sentir a santa força derrubar a armadura. Vamos cantar direitinho para adentrar na cura, e sentir a santa força derrubar a armadura. Salve São Jorge, grande guerreiro, firme aqui agora, força desse terreiro. As estrelas de ouro estão brilhando no salão, então segura na corrente, prestando muita atenção. As estrelas de ouro estão brilhando no salão, então segura na corrente, prestando muita atenção. Vive pensamento firme, saiba o que está fazendo e não perca a direção do seu discernimento. Vive pensamento firme, saiba o que está fazendo e não perca a direção do seu discernimento. Essa é a lei de Ogum, ele está no salão, pra cada trabalhador tem pai Ogum em oração. Vamos cantar direitinho para adentrar na cura, e sentir a santa força derrubar a armadura. Vamos cantar direitinho para adentrar na cura, e sentir a santa força derrubar a armadura. Vamos, ele, Ogum Iara, livre sua força pra eu vencer essa batalha. Salve São Jorge, grande guerreiro, vive aqui agora, força desse terreiro. Vamos, ele, Ogum Iara, livre sua força pra eu vencer essa batalha. Salve São Jorge, grande guerreiro, vive aqui agora, força desse terreiro. Salve São Jorge, grande guerreiro, vive aqui agora, força da sua força. Vamos, ele, Ogum Iara, livre sua força pra eu vencer essa batalha. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto